Somos o Half Moon, ali embaixo você vê Manhattan, às quatro horas começa o som aqui fora. Aqui é o restaurante, temos a parte de fora do restaurante, tem ali a parte interna que também é gostosa. Esse é o Hudson. Esse é o restaurante Half Moon, ou Meia Lua. E daqui a pouco tem música, às quatro, três, quatro, tem música ao vivo. Geralmente em estilo jamaicano. Ali é a Tappan's E Bridge, ela liga a New Jersey. Então você passa ali pro lado de lá, já é a New Jersey. E ali nós temos Manhattan. Ali tem um trilho de trem, às vezes passa um trenzinho ali. É muito bonito ver o trem passando, todo esse cenário. Um restaurante grande. E atrás nós temos umas mesas do lado de fora. Bonito, né? Um ambiente bem gostoso. Tappan's E Bridge. Ou Mario Cuono, que é o nome do governador. Um ambiente bem gostoso. Um ambiente bem gostoso. Um ambiente bem gostoso.